Fala galera, aqui quem fala é o Ronald, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e galera hoje dia 13 de setembro foi lançado oficialmente aqui o ReCore agora a partir de meia-noite e nós estamos aqui agora meia-noite e 30 minutos e nós vamos conferir aqui como é que está o gameplay desse jogo, beleza? Vamos conferir aí junto com vocês, vamos apertar aqui então iniciar sincronizando dados, beleza? Lembrando que o jogo está todo em português galera, tanto a dublagem quanto a legenda Aviso para evitar, como operou seu jogo salvo, não desligue seu dispositivo quando o símbolo estiver na tela, beleza? Estava bem ansioso por esse jogo desde quando foi lançado, anunciado na verdade né? Vamos ver o que nos aguarda Já aproveita que está aí, não deixa de deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito, beleza galera? E aí, eu acho que está chegando E aí, eu acho que está chegando Não era para ser assim Vai Mac, está logo ali Se alguém podia dar um jeito em tudo Joel Sabia que seria você Ok, estamos procurando uma fonte de energia É o único jeito de reativar a nossa base Na caçada Então vamos lá As três, o sinal de energia Ah, e dá pulo duplo Sim, minha exo-armação está funcionando Os propulsores estão recarregando como deveriam Ali, uma abertura no topo daquele penhasco É por onde vamos Núcleo bites catadores Oh, por que estamos atacando? Basicamente o normal de jogos de tiro mesmo Será que dá para atirar naquilo ali? Não, não dá O gráfico está bem legal Bem bonito A mira é automática A mira é automática Acho que dá para perceber Que ele vai em cima do bichinho O bichinho 512 Pylon Estou atrás de você A maioria das pessoas da Terra Viu fotos de Eden distante E não viu nada Além de pedras e areia Mas alguns de nós Viram um futuro marido Oh, cuidado garoto É uma longa descida É mesmo Parece que o robô da célula De energia Aquele carinho deve estar Primeira conquista Aí está você Vamos colocar você de volta no suporte A medida que você vai matando os bichinhos Você vai ganhando XP Provavelmente você vai poder Habilitar alguma coisa Ou dar um upgrade Vamos, por aqui Mac, volte aqui Mac Estou indo, Mac Uma grade de segurança O que está havendo aqui? É, o bicho pegou nosso cachorro Segure o bicho Segure B durante o movimento Ui Caraca Beleza O bicho dá aquele dash Deixa eu ver se dá para o lado também Ah, esqueci, né? Aqui embaixo Embaixo não parece ter nada O Mac deve estar do outro lado da porta R.S Segura ele Segura ele Ah, sim Vou tentar de novo É bom, né? Ah Mec lanche feliz Tente ter mais cuidado Não vamos encontrar muitos robôs amigáveis aqui Armações de aranhas Acho que acordamos uma coluna inteira Caramba Mais telas Olha Está difícil demais de puxar Olha Que irado Olha Que irado Que irado Olha o Hadouken do cachorro! Não sabia que ele fazia isso. Você não sabia, nem eu. Comandos de letal. Jolie pode ordenar seus Núcleo Boots. Possibilidades letais poderosas. Apertípsos enquanto mira em um inimigo para Mac lanche feliz. Usar a habilidade investida. Então vamos lá, Mac lanche feliz. Vamos mirar no cara aqui. Saquei, saquei. Vai, Mac lanche feliz. Caramba, o cara aqui. Pega ele, Mac. Mac lanche feliz. Mac lanche feliz. Caraca, que frenético a parada. Ai, não, não. Eu esqueço que tem que pressionar o... 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 É isso, eu tenho que pressionar o RS para poder puxar. Você reparou nas armações delas, Mac? Estavam todas corroídas. Também não gostei, mas precisamos ir em frente. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Outro robô de célula desaparecido. O que assustou eles para fora dos suportes? Dá uma olhada. A habilidade especial da armação. Aperta e segura e X para fazer Mac procurar. Mac, cabe. Hum... Não se preocupe. Não vamos te machucar. Ah, o bonequinho verde. Pronto. Melhor assim. Eu sei. Também estou ouvindo. A fonte de energia deve estar perto. Galera, por enquanto... Está muito divertido o jogo. Muito bonito. Oh, caramba! Que desgrama é essa? Nucleobots são muito mais inteligentes que os Nucleobites. Mas projetamos os dois para serem sempre leais e protegerem humanos. Estou tendo leituras muito estranhas da fonte de energia. Será que de algum jeito está afetando os outros bots? Vamos, Mac. A fonte de energia é por aqui. Meu extrator deve funcionar nessa porta. Como antes. Aquela coisa tem escudos. Talvez meu tiro carregado possa dar um fim nela. Tiro carregado gera dano adicional contra os inimigos. Com escudo. Ah, os carinhas têm shield então, né? Segura RB. Ah, beleza, RB. Acho que é. Vai, McLunch feliz! Uhul! Novo nível! Show! Show de bola! Vamos cair aqui, então. Vamos cair aqui, então. Tá, beleza. Beleza. Cutscene. Devagar e sempre. Ah! Droga! Ah! 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 Tô achando que isso aqui é um boss, hein? Vou tentar acertar com a parada carregada. Tentar tirar essa bolinha dele. Precisa ter enfraquecido, mano. Tentar tirar essa bolinha. Oh, eu vou tentar citar! Tentar batar! Puxa! Como é que você quer? Não posso morrer, não. Tentar! Ele fica se curando, só vamos conseguir vencer se arrancarmos o núcleo. Caraca, cara chato, velho. Vamos conseguir vencer se arrancarmos o núcleo. Ele fica se curando, só vamos conseguir vencer se arrancarmos o núcleo. Ele fica se curando, só vamos conseguir vencer se arrancarmos o núcleo. Ele fica se curando. Só vamos conseguir vencer se arrancarmos o loop. Pega o fluxo. Caramba! Ele fica se curando. Só vamos conseguir vencer se arrancarmos o loop. Caramba! 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 Ele fica se curando. Só vamos conseguir vencer se arrancarmos o loop. Caramba! Quando puxasse a toa, quando ficar vermelho... Ah, tá! Ele fica se curando. Só vamos conseguir vencer se arrancarmos o loop. Quando ficar vermelho tem que soltar então. Ele fica se curando. Só vamos conseguir vencer se arrancarmos o loop. Ele fica se curando. Só vamos conseguir vencer se arrancarmos o loop. Aqueciou se aprimorando! Não, não sei. Certo! Aqueciou! Não, não. Conceguei! É a fonte de energia que rastreamos? Nunca vi um núcleo assim antes E você, Mac? As cores estão todas misturadas Vem cá, garoto Vamos ver essa perna Bem galera, o macete então era aquele Quando você puxa e a corda fica vermelha Você tem que soltar Aí você puxa de novo Até a corda ficar vermelha Aí você solta de novo Olha, tem uma paradinha aqui Estabilizadores K9 Mais núcleobots, traidores Não deixem chegarem perto da base Ah, peguei o macete Estou achando que é mais viável Não matar esses bichinhos Essas aranhas E pegar sempre essas esferas Tipo a alma deles Olha, tem uma paradinha aqui em cima Tem outros lá embaixo Vamos lá pegar eles Eles estão me envelhecados Eles estão me encerrando Escolha Eles estão me encerrando Pega aí. Uma paradinha ali em cima. Que merda é essa, velho? Parece filme de desenho japonês, pô. Desbloqueamos um áudio, totalmente tosco. Opa, o carinha aqui. Habitat imóvel de manutenção. Casco duplo e sistemas de redundância por tubo. Feitos para serem duráveis. É claro que ninguém pensou que teriam que durar tanto. Olha, tem um monte ali em cima. Saúde aumentada. Novo registro. Tem mais um ali em cima. Bem, está falando para ouvir. Mas eu queria ver se eu consegui ali em cima. Parece que tem uns negócios ali para pegar. Será que eu consigo? Fazer uma tentativa rápida, galera. Senão o gameplay vai ficar muito demorado. Ah, olha só. Olha. Aí, maneiro. Não sabia disso aqui não, hein? Caraca, tem outro aqui. Caraca, a parada me deixou lento, velho. Cadê o cara? Caraca. Caraca, esse aqui ele é mais forte, hein? Sai, sai, sai. Será que eu não consigo matar esse aqui, não? O que está escrito? Ah, acho que eu não vou conseguir matar esse aqui, não, hein? É melhor eu ir embora. O gameplay vai ficar muito demorado. Bora ele para onde ele está falando para ir. Talvez só dê para matar depois, né? Pelo que eu estou vendo aqui, você pode upar. Você está pegando o XP das coisas. Provavelmente a gente vai poder upar essa arma dessa menina. Vamos entrar e ver se este núcleo religa a energia. Vamos entrar e ver se este núcleo religa a energia. A. FASS. AIM 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 Vamos lá. Estranho, nem parece ter perdido a energia. Ei, garota, se receber essa mensagem antes de dormir, bons sonhos. Se não, acorde logo. Já se passaram 200 anos. Escuta, tenho mais trabalho para fazer aqui, mas meu lugar na próxima frota de evacuação está reservado. Te encontro em Eden Distante, como prometi. Não se preocupe, John. Tudo está indo conforme o plano. Eu sei, Mac. Nada está indo conforme o plano. Então, olha. A torre da próxima área está desligada. Agora que temos energia, podemos destrancar o portão e ir lá verificar. Mas o relatório diz que a torre está desligada há... 96 anos? Então, por que não acordamos quando o problema começou? Não somos a equipe de manutenção mais próxima? O que houve, pai? Cadê você? E cadê todo mundo? Vamos, Mac. Eu vou consertar você. E depois nós dois consertamos a torre. O objetivo concluído. Vem até a bancada, Mac. A bancada. Use a bancada para pesquisar. Equipar uma peça. Esse bicho de tonta para Mac. Mac lanche feliz. Essa bancada aqui, John Lee pode pesquisar e equipar peças novas. Trocar equipamentos e aprimorar seus núcleo boots. Pesquise o diagrama e substitua a parte quebrada de Mac para uma nova. Aperte A para selecionar. K9. Eram aqueles cubinhos que eu estava pegando lá. Esse tal de K9 aí. Ah, que legal. Legal! Então vamos aqui para a peça na armação do Mac. Aperte B. Núcleo boots. Aqui para a peça nova. Selecionar. Seleciona espaço. Ah, legal. Legal! Salvar equipamento. Equipamento salvo. Aperte B para sair. Tudo de bola. Receita mais diagramas. Se inventaram, colete os materiais necessários e retorne à bancada para pesquisar. E equipar as peças novas. Sempre procure novos diagramas durante a exploração de Éden Distante. Ok. Ok, Mac. Pronto para me ajudar a consertar a torre de terraformação? Olha ele aí, ó. Capatinha vermelha. Agora ele está mais top. Transferência de estoque. Cada vez que alguém entra na base, os núcleos fragmentos e itens do seu inventário são transferidos automaticamente para o estoque da base. e você pode conferir o seu estoque a qualquer momento usando a bancada. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Bem, as minhas impressões sobre o jogo, pelo menos até o momento, são muito boas. Eu gostei muito. O jogo é bem divertido, bem bonito. Ele é bem dinâmico também. Achei bem legal. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar aquele like maroto. Não deixe de compartilhar, principalmente, que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Beleza? Fique ligado que outros vídeos de Record virão a partir daqui mesmo. Beleza? Então fica assim. Um abraço para você. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau, tchau.